Vai começar o jogo então na cidade de Lucas do Rio Verde, repito, a 300 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. A bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa então a participação do Corinthians na Copa do Brasil. É a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Aí o Ralf. Corinthians ataca a bola bem lançada pra área, cabeçada do Guerreiro e ela passa por cima. Foi num cruzamento, num chuveirinho, mas foi uma oportunidade, uma finalização do Guerreiro. Bola pra fora, linha de fundo, tiro de meta, cruzamento do Ralf. Danilo, boa bola pro Guerreiro, não bateu no gol, mas deu um grande passe. Olha a chance do gol! Chegou o Romarinho, ele não pegou em cheio na bola. Acabou não sendo nem cruzamento, nem chute. Sexta-feira tem o Corujão do Esporte. Vai receber essa semana o André Brasil, que é campeão e recordista mundial de natação paralímpica. Também o Edson Luciano, que ganhou duas medalhas olímpicas no revezamento 4x100 do atletismo. E vai estar no Corujão do Esporte nesta sexta, logo depois do programa do jogo. O time do Luverdense, que vai ao campo de ataque, jogou no Rafael Tavares. Bola na área, o domínio, tentou o Gilson, chegou o Felipe! O Gilson insistiu, conseguiu cruzar, afasta e tira o perigo, Alessandro! Tudo normal, posição boa, valeu a disposição, não desistiu do lance. O Gilson quase deu pro time do Rafael Tavares pro Luverdense. É um centro também com muitos gaúchos ali na região do Mato Grosso. Vai lá em cima o Cássio. Falhou o Cássio, a cabeçada perigosa! Chegou cabeceando o capitão Braga. Saiu mal do gol o Cássio. E não foi o Braga, tava o Braga no lance, mas quem cabeceou foi o Zé Roberto. O que a equipe na casa fará nesta segunda etapa e como será o comportamento do Corinthians. A primeira chance do Luverdense e o chute do Washington passa com muito perigo, mas muito perigo. O cruzamento do Misael, a disputa dentro da área primeiro do Tozin. O desvio do Felipe não chegou a ser um desvio, mas tirou o Alessandro da jogada. E aí chegou enchendo o pé o Washington e por pouco no primeiro lance do segundo tempo, o Luverdense não abre o placar. Jogada lá na direita do Rafael. Tocou pro Misael de primeira, Tozin. Raul, de novo Tozin. Chegou batendo pro gol e bateu pra fora. Nesses cinco minutos, mais ainda jogo de gol pra igual. Franco com o... De gol pra igual, você tá sendo gentil com o Corinthians. Você achou? Ah, cinco minutos, o Luverdense teve duas chances de gol. Uma com o Washington e essa finalização agora... Só que isso provocava-se. O Corinthians não conseguiu criar nada. O Luverdense voltou com um ritmo maior, empolgado, mas empolgado no tempo certo. Empolgado porque viu que dá pra jogar. Empolgado porque o fantasma não é feio. Sim, três títulos. Mais do que o Corinthians, só Grêmio e Cruzeiro. Com quatro conquistas cada um, os dois maiores campeões. Romarinho vai ser expulso, Leonardo Gaciba. Tava um jogo mole, sem falta dura, sem pontapé. Mais duas faltas parecidas por trás. O segundo amarelo tá fora o Romarinho, Gaciba. É, duas faltas muito semelhantes, né? No qual ele perde a jogada e agora, claramente a gente vê que com o braço direito, ele agarra o jogador, impedindo o ataque. Essa foi a primeira. Essa é onde recebeu o cartão amarelo e agora faz uma falta boba. Segunda advertência, acaba deixando o Corinthians com 10 corretamente expulso. E aí você vê o puxão, né? A camisa. É um antijogo, né? É um antijogo. Guerreiro, protegeu, tocou pro Ibson. A ginga, Guerreiro, vai levar pro pênis, quer debater pro gol, ficou fechado. Abriu bem pro Emerson, deixa a chance do gol, pega o goleiro, Gabriel. Gabriel. Posso estar com a memória fraca e falha. Foi o primeiro escudo do Corinthians que o goleiro precisou pegar. Esse do Emerson, ele tentou tirar do goleiro e jogar lá no canto esquerdo, né? E tem um fone do maior no ataque. Bola virada pelo Rafael Tavares. Olha a chance do Tozinho. Errou o alvo, bateu pra fora. O artilheiro do time na Série C, o artilheiro do time na Copa do Brasil com três gols. Teve a bola, talvez uma bola do jogo pro Tozinho, hein? Ele tinha chance de fazer o gol. O domínio foi meio estranho, bateu no rosto. Mas a sétima finalização, olha o número. Interessante. Sete finalizações do Luverdense e cinco do Corinthians. Torcida ficou... Ih, esquentou de vez o tempo, porque... Aí pronto, dois pra fora. Um deles, o Zé Roberto. Houve um lance, houve um lance. E quando a bola foi lançada, houve uma trombada do Emerson. O Emerson caiu. O juiz mandou seguir. A torcida tava chiando. Eu só não consegui... Eu não vi por que começou o tumulto. Você viu? Quem que começou a tumultuar o quê? É, a sensação que eu tenho é que os jogadores foram cobrar que o Emerson teria se jogado na bola, né? A mania dos jogadores justiceiros, né? Os jogadores viraram arte de futebol agora. Quando o jogador cai no chão... Ah, os jogadores do Luverdense foram pegar no pé do Emerson. Essa é a sensação que eu tenho. E aí houve a discussão entre os dois. O Ardo não quis conversa, botou os dois pra fora. E continua, e continua, e continua... Toma tudo, Tom. É isso aí, ó. Esse aí é o replay. O jogador, né? O Braga foi acabar reclamando do Emerson. E aí o... O Zé Roberto. O Zé Roberto comprou as dores. O Ardo viu a discussão entre os dois. Não quis. Acabou botando os dois pra fora. Pouco exigente, né? Mas eu quis perder o controle, né? Porque... Pois é, eu vou saber... Mas também... Ah, tem que pôr pra fora, viu? É. Ah, não sei. Eu, como telespectador, fico olhando e falo assim... Pô, de novo, os caras vão ficar brigando porque você caiu, porque você se jogou. Aí vira trombada. Acabou a Ardo querendo preservar o espetáculo, né? E acaba... Eles não querendo fazer o espetáculo. Pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Porque daqui a pouco, o Emerson vai pra cima do cara, o cara vai dar... Ele pode atrapalhar um pouco o espetáculo. Por causa dos sinalizadores. Lançamento feito, bola pra área, chegou o Cássio! Gol! Gol! Misael! Gol do Luverdense! No final do jogo, os corintianos estão reclamando o toque de mão. A torcida do Luverdense comemora. A posição do Misael era legal. Na disputa dele com o Felipe. Não é claro no chute. A reclamação é agora, ó. Quando ele ganha a jogada do Felipe. E sobrou pro Pablo Alves, Gaciba. É, realmente, mas parece que o jogador levou com a mão. O Misael leva com a mão. Antes de fazer o gol, parece que ele carrega com o braço ao bolo. Essa é a sensação que eu tenho olhando a jogada de forma lateral e olhando por trás do gol. É.